Tô mostrando pra eles o tanto que você é bonita Cara, essa pau me dá trabalho demais, gente, se você tem noção ou não Mentira É sério mesmo Ai, ai Ó, tô até cansado Deus, Pai Eterno Gente, nós montamos um negócio de luz aqui, ó Vão ligar, amor Eu tô até com medo desse trem ficar aqui na sala, amor Se nós chegar meio berto, meio da noite, olhar pro lado ali, vai tá um Olha o trem aqui, moço Olha lá, moço Parece um... Tá louco? Parece um negócio extraterrestre, moço Põe um boate aí Vamos colocar ele, pera Gente de Deus, amanhã é feriado aqui, véi Tem base, sou... Ou tá um climinho aqui em Sampo, vocês não tem noção, né? O trem tá bom demais Vai, proceta de blusa? Milagre Ah, chegou! Adivinha quem chegou? Se tem três chances Um Convidado especial Dois Dançarino do Furacão Como é que chama aquele negócio? Carreta Furacão Três Comida, porque a Paula só sabe comer Vamos ver se vocês acertam Comida Ah, não Comida Vocês conhecem mais, cara Comida Acertou Agora vamos para a próxima pergunta Que comida que a Paula escolheu? Um Chocolate Quente Dois Dois Ninguém vai acreditar Troca o primeiro Porque eu não queria trazer chocolate Não? Não A Paula dedurou? Cara, você dedurou Eu não falei que eu pedi, não Eu falei que eu dedurei que a gente pediu Ah Gostei da sinceridade Pizza? Ó, pizza era uma boa Mas não foi pizza Então você já falou Uma opção que poderia ser Que o povo já foi Mas vai A árabe é uma opção A outra opção é japa E a terceira opção é É macarrão O que? Sanduíche Sanduíche é a quarta opção Pizza Pizza não é Boca de sacola Japa Árabe Sanduíche Fala Não me deixa sozinho Mas, amor Não demora Tá bom Beijo Manda beijo Ave Maria Ai, meu coraçãozinho Gente, meu coraçãozinho é fraquinho Mas é fraquinho Ô, gente Então É É japa É japa Não dou conta De ficar mentindo pra vocês não Cara, acho que eu preciso fazer minha barba, né? Meu Deus, pai Ô, gente Opa Eixa Vai lá verificar a imagem Nossa, cara Aqui é treino de verificar a imagem lá Não é de Deus, não É tomar Pelo amor de Deus Quem inventou esse negócio E, moço Sem condições, não Gente E o aniversário da Lulu, moço Tu é doido, é? Quase que eu morto o coração daquele passo lá, gente Tenha só, não Vocês viram a foto do Leandro? Que ele postou? Você viu a cara de desespero que a Lulu tava? Mano, aquela cara Olhando pra mim E assim E eu passando pela cabeça, cara Que eu só tinha ensaiado Umas seis vezes Porque, velho Cansa, né, mano? Ficar jogando a mina pra cima Então Eu falei assim Não, tá bom Foi na confiança E ela tava insegura De eu errar o passo, cara E o trem, mano E ela olhando com aquela cara de medo pra mim E Eu medo Eu tava com medo do vestido rasgar Eu pensei na Tipo assim Do Do meu pulseira Prendendo o vestido Ai, cara Tanta coisa Que podia dar errado Mas Não Foi top Foi pica das galáxias, mano Não, não é tirar a barba, não, mano Tá louco? Se eu tirar a barba Eu vou ficar com cara de 12 anos É porque eu já tenho uma cara nova, né? Ou não tem? Uai, credo, uai Tá doido Eu nem consegui conversar com o povo Assustou que tava falando bobeia Tava falando Porra aí 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 Ah, que é que eu pedi Amor, tem aí, uai Só tem aquela Só que tá meio quente, né? Vou pegar aquela Onde o Freire? Na próxima Eu vou te ensinar, amor, a comprar Ensinar a Paula a comprar, gente Gente, chegou nosso japa Era, não era japa, não Era sanduíche Mas como vocês tavam tudo falando japa Aí eu pedi pra trocar rapidinho Que eu gosto de agradar vocês Moço de Deus Chega de abrir vinho Ô, cês tem noção? A parede tá até toda suja ali, velho Eu vou ter que limpar a parede De tanto que eu martelei Esse negócio da parede ali Ai, meu Deus, rapaz A vizinha, cara A vizinha, meu Deus do céu A vizinha tava brava, acho Tá louco Mas deu tudo certo no final, gente Consegui abrir meu vinho Com muito custo, viu? Pelo amor de Deus Mas eu fui burro Eu devia ter pegado o tênis De corrida Que tem amortecedor maior E tal Mais colchoado Trem Que eu acho que ia abrir mais fácil E aí eu comecei a abrir, cara E eu tenho um certo problema Que quando eu começo um negócio Eu me pôr na cabeça de fazer o trem Eu não sossego Enquanto eu não conseguir Eu pensei Até na possibilidade Quebrar a desgreta Do bico do vinho Só pra tomar essa porra Mas tomar Eu ia tomar Ah, se ia 900k de que, moço? Visualização Seu vídeo No Twitter Pô, você só gosta Pô, coisa à toa, né, gente? É Pelo amor de Deus Eu quero Não vai fazer isso em casa não, gente Pelo amor de Deus Se não, se não Esse diabo desse trem Ainda quebra Ainda é só do framim Oh, saca a rolha, gente Eu tentei comprar essa porra Mas eu não acho Eu queria aquele Que é Que põe do lado da garrafinha E só levanta, saca? Mas eu quero esse Eu não quero outro Eu não acho dele Olha só Vou mostrar pra vocês aqui, gente É O mozão chegou O mozão chegou O que é isso aqui, amor? O que é isso aqui? Ai, ai Aqui? Ah, gente Essa pauta danada Danada Não vou te mandar essa porra Não, gente Eu acho esse negócio aqui Pé, deve ter, moço Que não é possível Não é possível Quem quiser comer japa Chega aí, gente Vem que dá tempo Bem Vocês estão gostando da luz? Moço Deram a luz pra Paula aqui Que parece que tem um sol aqui dentro agora Vamos Percebe Tá aparecendo O trem tá aparecendo Que tem um aquecedor aqui dentro do apartamento agora Tá louco, ó Aí, ó Tá louco Você sabe, né, gente? Ô, gente Eu não gosto Eu não gosto de luz, cara Luz não dá, cara Me cansa Ele gosta só de escurinho Eu gosto de escurinho É verdade Gente E a nossa cachorrinha, amor Fala pra eles Vai chegar Vai chegar dia 5, ó, gente É, dia 5 Boca de sacola É Eu vou contar pra vocês agora Qual que é o nome Não vai Deixa, amor Deixa eu contar Começa com ele Mas não é lua Pelo amor de Deus É lua, sim Carnaval é Natal Carnatal, amor É início de dezembro Carnatal Início de dezembro? É A gente vem pro dia aí Uai, anima, velho Você pira Vê que dia que é E pergunta Que dia que é esse Carnatal aí Tô plena essa resenha aí, mano Quem que a gente conhece em Natal Que chamou nós? Eu tenho meu amigo Um monte de amigo Tá um play no Carnatal, gente Gostei Tô play Vou procurar saber É que dia que é Acho que é dia 7 Fala o dia que é pra nós ir Tira o pézão da vez, amor Nossa, amor Cara boa, né? Não tá? Vem comer Fizeram uma aposta Cara, que engraçado Tá tendo bolão? Só se tiver bolão do nome E eu te falo a real Agora é sério Começa com L É de verdade mesmo E é mulher Mas não é lua Então quem tiver botado O negócio aí 3 a 16, amor 13 a 16, amor Eu acho que eu tenho alguma coisa É? Qualquer coisa eu vou sozinha Então Rolou Mentira Ele quer saber qual que é a raça do dog Conta É um daqueles quatro que eu tinha colocado na enquete Gente, gente Gente, se vocês veem a cachorrinha Ela é mais bonitinha Sério É do jeitinho Do jeitinho Que a gente queria E eu acho que a miserável da cachorrinha Já veio com temperamento com o nosso Igual a nossa Igual a nossa não É assim Igual a seu Igual a seu Meio nada Pra você Olha as comidinhas Ela é atrapalhadinha, moço O cara manda Eu falei assim Ó, chefe Manda um vídeo aí pra mim Da cachorrinha Que a Paula Tá me perturbando Nesse trem aí Aí eu falei Eu vou mandar Eu sei como é que é Mandou Mandou as fotos E o Videozinho No que a gente viu o vídeo Eu juro por Deus A bichinha parece Uma carneirinha pulando Ela não anda não, cara Ela pula Aí, ó Por isso que eu falo Que é igual a Paula Ela só anda pulando Só que ela é as quatro patinhas, né A Paula é só as duas mesmo E ela Aí é toda estabanada Porque ela foi pular Num tronquinho lá E aí Quando ela foi cair na graminha Ela foi cair de boca No chão Mas capotou assim Mas já levantou Já saiu correndo de novo Ela caiu assim Ela tem tempo ruim não, moço Bichinha aventureira Vem, vem com a minha porta ali, ó Vou botar ali, gente Vocês não preocupam não Que nós vamos conversar de boca cheia mesmo E quem tiver com fome Fudeu Se fudeu Se fudeu Quem tiver com fome Ah O que que eu fiz, meu Deus do céu Pausando por quê, demônio? Ai, faz a fila Ó, vocês não reparem esse edredom aqui, não Que a Paula Ô, meu Deus A Paula, gente Ô, mulher O que é? Que isso? Tô espalhada O que é? Que você vai empamar Ô, louco, meu Mas você tem que botar mais perto de você, senão você não enxerga, né? Não, bota também. Você não lê o meu ponto de ler? Longe? Eu quero ficar perto da comida. Aí, fora do mundo. Não, mas você fica branca aqui. Não dá pra me ler, não, hein? Então, põe o pé. Põe na lateral aí do sofá. No braço. Pega essa caixa de negócio que vai ficar a boa altura. Calma aí, gente, que nós estamos organizando aqui. Tem falado com o Lucas? Não, o Lucano não tem falado, não. Faz um tempinho que eu não falo com ele. Mas hoje eu falei com o Viegas e com o Kaysar. Não, 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 não. O Breno tá igual patrão, cês tão vendo, hein? Ficou melhor, ó. Bem melhor. Eu não enxergo de novo. Também amo vocês, não. O que é? O Breno tá de perna aberta aqui, ó. Bota uma almofadinha aí. Ai, ó, gente. Vocês não dão trabalho demais, gente. Brincadeira, viu, Paula? Ô, bicha bagunceira, amor. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus aqui, ué. Aqui tem um guardanapinho aqui, amor. Aqui, ó. Ó, vou tocar de novo. Por quê? Ô, Breno, mentira. Gente, o Breno é chato, viu? Eu não sei como é que eu dou conta. Mas eu derramei um pouquinho aqui mesmo. Caiu o negócio. Ai, senhor. Isso que eu fui abrir o trem pra ele. Tá vendo que dá? A gente vai tentar agradar os outros. Não adianta. Não presta. O que tem, amor? Se eu come? Eu vou tomar no bico. Aqui, ó. Vamos, vamos. Beno é chato mesmo, não. Muito obrigado, viu, Laura. Laura. Laura.oliveira.a. Memorizei. Já gosto de você, viu? Vai falar mentira na live. Nossa, Deus. Cara. Vou pegar esse negócio. Põe aqui, né? A comida, amor. Quando a cachorra limpa. Eu limpo o quê? Eu? Limpar o cachorro? Pega aqui, mano. Vou colocar. Deixa eu clicar pra ficar bom. Aí, ó. Ó. Vixi, Maria. Nossa, gente. Não queria passar. Vontade. Passa a vontade, não. Ó, Barroã. Barroã, tá fácil que não, viu, cara? Quer ir? Quer um... Não esqueci o nome desse trancinho, moço. Sashimi de peixe branco. Mô, vocês são assim também? Eu vou no japa. Eu não sei falar nome nada. Vou assim, o cara, ô, eu quero aquele... Aquele... Sabe aquele... Aquele... Peixinho assim. Aquele. Pior que eu... Aquele. Com limão. Aí o cara, ah, não. Eu sei qual que é. Aí pronto, entendeu? O pior que ele faz é desse jeito mesmo. É sempre assim, mas no final tudo dá certo, moço. É desse jeito mesmo. Ó, gente brilha. Ângelo. Parabéns, Ângelo. Felicidades, irmão. Tudo de bom pra você. Eu sou bom pra comer. E vocês podem desistir quando eu não vou conseguir ler. Aí, ó, cara. Eu me identifico demais com essa galera, viu? Ó aí, amor. Por quê? Todo mundo vai nas fotos. Eu também só vou nas fotos. Nossa, eu não. Tem hora que eu acho que eles põem as fotos dos restaurantes. Eles põem as fotos dos pratos mais caros. Porque todo mundo só vai nas fotos, filho. Tu é louco? Moço. Ô, eu tenho uma preguiça. Uma preguiça de cardápio grande. Vocês não têm noção, não. Quando eu pego um cardápio grande, tipo, para ir seis, mano. Pelo amor de Deus. Eu tenho o máximo respeito. Porque todos os pratos lá são maravilhosos. Mas, cara, tem que ter um resumo. Não é livro, não, cara. Não saio pra ler livro, não. É livro ali em casa. Exagerado. Exagerado. Não, na real. Eu já vou, seu irmão. Qual que é o que mais sai? Beleza. Pode ser um desse. Eu pedi esse. Topíssimo. Só que esse aqui não põe. Será que põe no negócio? Não põe. Esse é agridoce. O que é que pensa o pimentinho? Não. Não combina com aquela pimenta com esse aqui, não? Será que combina? Acho que não vai. Deixa eu ver se não vai que tem. Tem não. Só tem o assado. Boa pergunta. O que? Amor, fala aí do jantar. Ah, gente, que delícia. Não, eu fiquei surpresa, porque o Breno realmente não é muito bom na cozinha. Ué, como assim? Nunca tinha feito nada? Amor, é porque você não sabe. Quem disse? Não fiz o negócio? Saber é diferente. Não deixa o pau lá. Não quiser querer fazer, tá bom, pai? O Breno não sabe fazer nada na cozinha. Você não sabe. Se pegar ele, vai lá fazer. Você não vai saber fazer. Você já tem que pesquisar, olhar como é que faz. Todo mundo é assim. Todo mundo vai no YouTube. Eu não. Você não é nada de todo mundo. Mas fala aí pra mim também. Então, pra quem não tem nenhuma prática de cozinha e nada, Primeiro que ficou muito gostoso, igual qualquer pessoa que sabe cozinhar. Segundo que arrasou. Foi a primeira vez que ele cozinhou. Fez um prato super combinado. Primeiro teve a entradinha, que eu amo aquela entradinha, que é queijo brie com geleia. E ainda tinha uma azeitona azar, que eu adoro também. Essa luz tá uau, amor. Quer que liga o outro? O que você quer? Olha aqui. Dá uma bola preta aqui no olho. Ah, amor. O povo tá preocupado com isso não, gente. É ou eu que não tô enxergando bem? Não, tá uma bola preta, mas é que é a sombra. É... O prato delicioso... Não, a primeira entradinha, que eu adoro. Ele fez queijo brie com geleia de damasco. Esquentou o queijinho, como assim. Comprou um biscoitinho delicioso. E ainda colocou o azeitona azar, porque é que eu adoro. Onde é o outro? Não sei. Aí, de jantar. O prato principal fez purê de mandioquinha, cenourinha amarela. Tem gente que chama de cenourinha amarela. Delicioso, com manteiga e leite. Muito gostoso. Fez couve. Gente, eu fiz couve. Porque eu tô gostando. Ó, couve é um agradecimento especial para a Camila Moisés. Né, Moisés? A Camila, minha amiga? Essa. Aham. Porque ela que me deu a dica do airfryer. Foi? Que a gente não tinha usado ainda. E eu quase quebrei o airfryer no primeiro dado. Mas não quebrou. Quando eu abri o negócio pra limpar, mano, caiu no chão a vasilha toda, cara. Não. Deliciosa a couve. A couve tava boa mesmo. Farofinha uma delícia. A gente refogou, colocou lá no airfryer, que já ficou meio crocantezinha. Foi. Aí depois, gente, pra dar um toquezinho mais saboroso, a gente jogou um pouquinho, refogou um pouquinho no alho. É, fez um azeite com alho, depois só deu um susto, né? É. E o filé delicioso com o pimentinho. Ah, o medalha de filé, mano, tava top mesmo. Que aí só foi com só sal e pimenta do reino mesmo. Uhum. Muito bom. O pão do do filé certinho. Comida bem temperadinha. Eu fiquei surpresa, porque ele antes penou. A conta ficou dez minutos, né, Frye? Dez. Porque antes ele penava lá no Big Bro pra fazer as coisas. E ele fez rapidinho aqui o jantar, foi muito rápido, né? Eu achei que demorou. Não, pra quem tá fazendo a primeira vez, não demorou, não. E por isso que eu não fiz live, gente, porque pra mim cortar um negócio, um tomate, vai demorar um pouquinho. Mas é... É assim, ó. É porque você não tem tanta prática, né? Eu, por exemplo, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, é, tem isso. Enquanto o trem tá cozinhando, você tá cortando outra coisa. Você sabe o tempo. Por exemplo, se eu colocar a batata agora... O que é isso aqui? É salmão, parece. Trem feio? Não, sério. O trem não tá feio, gente. Dá pra ver? Cara, amor. Trem feio? Parece um magarco. Não. Mentira. Muito bom, ninguém é sobremesa. Morango e chocolate. Hum. Tadinho do povo, tá ficando com fome. Não pode ficar, porque o jantar ontem tava uma delícia. Já pode fazer mais vezes, né? É, é beijo, tá? Toma isso que vem, galera. Um por mês. É mesmo, gente. Pelo amor de Deus, dá câncer demais. Eu fazia o chão de... Mas você demora no meio. Demora menos. Ai, meu Deus. Não você pediu muito, não? É um combinado, o seu coisa branco e esse. Você falou que tava com fome. Esse é o ceviche? Não, eu nem pedi o ceviche. Ah, bom. Deixa eu ver. Eu vou até ver lá, meu amor. Agora que eu tô lembrando. Mas eu acho que eu não pedi, não, mano. Esse é o sumonono? Será que diabos tá aqui, já, né? O que é? Sunomono. Ai, ó. Não, mano. Eu vou até que eu pediu. Deixa eu quitar na live, amor. Agora vamos falar da festa, amor? Não. Vamos contar da festa? Simonomo. Sunomono. Simonomo. Tá o mano no cu desse nome. Eu contei pra eles do desespero que eu tava. Porque a Lulu tava me olhando como olhou pro Leandro naquela foto. Eu vou ter que ligar lá. Veio faltando mesmo. Mas aí eu vou pedir pra ver o que que eles são. Esse aqui veio faltando. É, não. Nem precisa. Ah, mas vai cobrar? Ah. Aqui, ó. Tá, mano, tá vindo só de sacanagem. Acho bom demais. O cara tá chegando lá. Se não... Vou botar aí, irmão. Esquecendo de mandar o serviço. O cara... Cara... Sério mesmo, irmão? É sério, pai? Vamos ver a Paula fazendo uma reclamação com o telefone. Vai dar outra vez? Eu fiz o suco? Vamos ver. Vamos ver. Quero ver. Ah, eu vou pegar a sacola. Não, você vai fazer aqui do lado. Não, eu tenho que pegar o telefone, menino. Vamos lá pegar. Eu vou pegar. Você vai ficar aqui. Ah. Nossa. Socorro. Deve ter vindo desse morrima, eu acho. Essa Paula é ligeira, amor. Você tem que caviar com ela, gente. Ligeira. Mentira, gente. O que é esse negócio assim, laranja mesmo? Isso aqui que é... Ovas. Né? Mexão, quer treinar? É isso mesmo. Caviar. Caviar? Mas não é preto? Depende. Minha sogra fez a pergunta. Qual? Cadê a pergunta, miséria? Tem preto e laranja. Caviar. Isso, caviar. Eu tava com um escargot na cabeça. Não sei nem o que que é isso. Quero perguntar se comprou saca rolha. Não, Tia Queto. Hoje eu tava numa outra missão. Fui lá na galeria do rock. Não tive tempo. Deixa eu... Deixa eu comprar saca rolha, não. Ela tem que comprar antes que a vizinha mande a gente mudar de apartamento. Não, nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Deus do céu. Vem, tadinha. Pô. Vai lá. Fala, Luquinha. Manda aí, pai. Marcelo de Goiânia. Eu amo vocês. Qual Marcelo? Tem muito Marcelo em Goiânia. Eu mesmo conheço um monte. Vocês já tão vendo o AP novo? Tamo, gente. Tamo vendo os AP muito top, velho. Na real. Né, amor? Muito top mesmo. Esse tão bom? Bonito? Assim, bonitão, saca. Mó pegadona. Tipo, rústico moderno. Tipo, a gente tá na mesma pegada de apartamento. Tá bem massa. Nossa, se for dar certo mesmo, você achou. Que vídeo? Quero ver o vídeo e não acho. Que vídeo? Conta da festa. Conta da festa, amor. Gente, então. Boa noite. Quem fala? Alô, quem fala? Oi, Luandra. É Paula, tudo bem? Eu fiz um pedido aí agora pelo iFood. E veio faltando um item. Oi? Foi um sunomono. Um sashimi de peixe branco. Um combinado. E o ceviche de salmão. Ainda tem três cervejas. Ihuuu! Aí bebe, miséria. Uhum. A tia Kelly... Paula. A Paula deve estar amarrada, essa miséria. Não tem cabimento, não, moço. Pediria tanto de comida. Isso. Essa abunominha deve ter colado, moço. Colado onde, moço? Ok. Ela é chica teclamando. Ela tá fazendo de fina aí, moço. Na última vez, vocês não tem noção, não. Eu achei que ela é... Eu achei que ela ia buscar a manhã no tapa. Aí virava pra manhã assim. Você não viu o pedido, não? Tá escrito em o quê? Vê se alguém vai acreditar nisso, mano. Nunca. Eu... A outra vez foi um suco de abacaxi que veio errado. Nossa, isso foi pior, mano. Os caras vieram aqui só pra trazer um suco de abacaxi, mano. Juro pro Deus. Eu achei que o cara ia vir com uma sacolona. E um suco gigante. Mas quando o suco chegou, era menor que essa garrafa. Chegaram duas sacolas. Uma sacola com o combinado. E a outra sacola com peixe branco e o sunomono. Tá louco. E a cerveja fora, separadinha. Não veio o ceviche. Ah. Cerveja veio. As três cevichas. É, é o ceviche que veio faltando. Que veio faltando, não. Que não veio. É. Oi. Ah, tá bom. Tá joia. Obrigada, viu? Tchau. Pronto, resolvido. Nem preciso obrigar. Manda o ceviche que pra casa é boa. A gente come... Manda o endereço aí. Vamos levar um ceviche aí. Amanhã a gente come o ceviche, mano. Por quê? Ué, você tá falando que tá muita comida? Que você não vai dar conta? Ah, é bem isso, é. Não é. Aí na hora de chegar a gente guarda e come. A gente vai viajar dia 23. Sou surdo. Manda um beijo, sabe, em livros? Cara, beijo. Eu acho que foi aniversário, né? Como é que é, Paula? É assim, ó. Não, se é assim, não. Não, sério. Não, Paula. Como é que eu esqueci? A, U, L, A. O P é que eu não tô lembrada. Alguém sabe o P? Como que eles vão fazer? Como é que é o P, amor? Mais fácil olhar no YouTube. O P, eu não sei. Eu sei que é A, U, L, A. Nossa, três horas pra chegar no... Aí, fude aí, meu filho. Tá maluco. Eu já morri de fome. Bora. Virada de virada... Virada do ano com a Jéssica. Uai, se a gente conseguir ir pra Fortaleza, vai ser. Tamo aí nas... Nas dúvidas aí. Pois é. Vamos voltar pra festa. A festa é um ótimo... Ótimo negócio. Cara, ô, juro pro Deus. Eu não sabia se eu... Assim, a gente chegou mais cedo, né? Porque... Porque é mesmo que a gente chegou mais cedo? Ah, pra tirar foto. É. Aí... Nossa, gente. Tava difícil demais de ver aqui tanto de comida e não poder comer. Sério. Não, poder até podia. Mas só que tava num... Assim, não dava pra comer, gente. Que assim... Tava tão perfeitinho, tão bonitinho os negócios. Eu tirava um doce ali e parece que alguém ia saber, entendeu? Aí eu não vou pegar aquele doce. Aí tinha a mesa de guloseima. Cara, aquela mesa de guloseima ali, mano... Eu quase... Quase pediu uma sacosta pro mercado. Não, a mesa de guloseima, gente. Tinha kitkete... Laca. Não, kitkete é de mesa. Tinha aquelas amorinhas, velho. Sabe aquelas amorinhas? Que tem é bom demais. Opa, opa. Só provar, mano. Tá falando que ela é ligeira, amor. Você tá vendo? Que ela faz uma de boba só. Pois é, tinha. Tinha sim, tinha. Tinha, velho. Tinha, tinha. Tinha. Muito bom. Aí pronto. Ninguém tá vendo, né? Nem eu sei se tá vendo, pelo menos. Ó, vou falar da mesa de guloseima, amor. Tá, mesa de guloseima. A mesa de guloseima tinha kitkete. Bis. Bis. Laca. Laca, diamante negro. Tuix. 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 É, tic tac. Tic tac. Aquelas balinhas de hortelã também, que é as antigas. Ah, é, aquelas balinhas de hortelã. Tinha bala de massa verde. É. Tinha aquelas balinhas finas e tudo, que são essas aí. Amorinha, cobrinha. Choquito. É mesmo. Tinha tanta coisa na mesa de guloseima, confete, tudo. Batom. Batom, velho. Batom. Não, mas... Não, ali... As amorinhas. As amorinhas. Os meninos fizeram a farra ali. Não foram? Não. Nem quem queria comer bobeira tava no céu. Até quem não queria. Não tem como passar isso. Moço, você passa assim, você nem gosta de comer, que é estranho. Mas passa pro lado, você parece que, tipo, você olha assim... E pega. Não. Não sei. Lógico que pega. A comida tava boa. Nossa, Deus, cara. Nossa, Deus. Tipo assim... A comida da Catarina é excelente. Eles montaram duas estações de comida. As duas iguais, né, amor? Eram iguais. Perfeitos. Exatamente iguais. Mas era imensa, né, amor? É, gigante. Uma de um lado, outra do outro. Pra não ficar fila pro povo pegar comida e ficar aquela confusão, igual de vez quando dá, né? Então montaram duas estações gigantes de comida. Aí tinha primeiro uma parte de antipastos. Eu acho que foi o primeiro lugar que... Ou, tipo, ou eu fui, tipo, jantar na hora que ninguém dava mais, ou não existia fila lá. Não existia fila, não. Nenhuma hora deu fila ali, não. Não. Não, quer dizer, era bem grande. Que é ruim dar fila, né? Não, eu odeio fila, né? Eu odeio também. Mas a estação era grande, como tinha duas também, dividiu a galera, né? Aí tinha umas entradas deliciosas, muitas entradinhas, assim, pra quem queria só pescar. E tinha... Caiu. E tinha o jantar. Mas o jantar eu não cheguei a comer, não, mano. E eu comi. Eu só comi... Entrada. Tinha risoto. Tinha filé, peixe, frango. Cara, é tanta coisa, sério mesmo. Eu lembro que eu comi... Eu acho que sim, gente. Eu vi que você comeu filé. Eu não dou conta de trabalhar com várias possibilidades, sério. Quem que vai em self-service e coloca, tipo, 200 gramas de comida? Eu não dou conta. Ah, o Breno colocou 800. Tipo assim, ó. Eu falo assim, ó, não, vou colocar um pouquinho de cada, né? Porque eu não dou conta de ver uma comida e não colocar. Então, eu vou colocando, tipo, um pouquinho de torta, de frango. Aí vê, não, um pouquinho de bacalhau. Aí você vê, não, um macarrãozinho e vai, né, pai? Aí, não, nossa, um filézinho aqui, mano. Sem naturalidade. Aí você vê um piquizinho, você, nossa, piqui agora. Aí você vê um... Tipo assim, uma moranga. Não, um moranguinho, pai. Quanto tempo eu não comi uma moranga? Entendeu? Aí você vai comer o negócio, nada combina com nada, velho. Não dá, não fica bom. Tá, não? Eu não tenho maturidade pra isso. Eu não dou conta de ir lá comer um pouquinho, parar e tal, o que é estranho. Então, não sirvo. Eu tenho que ganhar a lacarte mesmo. Ou então, peço pra Lourão, você vir. Aí eu dá conta. E a bebida? No. O cara da dança falou assim pra nós. Gente, vocês não podem beber até dançar. E o Aip? Massa, de boa, cara. Não, tranquilão, beleza. Que hora que ela vai dançar? Meia-noite. Você tá de sacanagem, né? Não. Isso era oito horas da noite, mano. Oito horas. Eu achei que a menina, sei lá o quê, tipo nove horas da noite, ela ia dançar, né? Meia-noite. Gente, meia-noite. Não tem condição, então. Aí fiz bobo, né? Fiz bobo. O Bredo foi bebendo um pouquinho. Mas não bebeu muito, então. É, lógico. Um chapeio. Quase do passo, né? Aí, mas tinha um bar delicioso. Ficou muito drink gostoso, que eu tomei gin. Gin fresh, melhor. Gin fresh era gostoso. Eu decoro. É lógico, eu só pedi esse. Tinha espumante, uísque, cerveja. Não, eu tô conseguindo pegar. Deita alguma coisa. Amor, não, você não vai conseguir desse jeito. Não, eu vou querer esse agora. Peguei. É muito grande. Agora eu vou querer esse. Peguei a menina aqui. Depois eu vou achar um vídeo. A menina aqui vai furar o todinho. Ou é cortar o leite. Ela tá assim, depois eu vou achar. E aí teve a bebida amandelista também. A decoração, gente. Eu amei a decoração. O Nicolau. Depois eu vou marcar ele aí pra vocês. O Nicolau tem um bom gosto. Assim, tava lindíssimo. Bem jovem. Colorido. Que era a festa de 15 anos, né? Mais descontraída. Caramba, a decoração? É. Aquela entrada do túnel tava linda. Nossa, maravilhosa mesmo. A passarela de espelho que ela entrou também tava linda. As mesas flutuantes. Flutuantes não tinha, né? Lá não tem, né? Não. É legal. O que ela colocou? Mesa flutuante. Teve várias coisas lindas. O Nicolau arrasou. E aí depois você vê a dança. Deus pai, Terno. Dessa dança, hein, moço. Gente, eu tava de boa. Lá, né? Tava de boa. Lá embora, tomando uma devagarzinha, né? Aí alguém me... O Leandro, né? Pra variar, vira seus... O Leandro é muito engraçado. Tá quase na hora aí, ó. Ele tá quase na hora do quê, moço? A dança. Pode errar, não. Eu tava, Leandro. Tá bom, né? Eu sei que não pode errar. Aí vai. Aí me vira, vem o Filipe. Ô, Breno. Ah, a Lulu tá te chamando lá pra... Pra repassar o passe. Eu guai. Por que só eu? Ah, ela tá insegura. Uai, comigo? Foi fudeu, né? Gente, mas deixa eu fazer um parênteses. É porque o Breno foi o único que ensaiou só um dia. Porque como a gente tava procurando aqui, não deu pra ir antes e tal. Ele só ensaiou no dia da dança, né, moço? É, de manhã. Foi só no dia. Por isso que ela tava um pouco insegura. E era um passe difícil, né? Não. Ah, continuou. Aí... Aí a gente chegou lá. Só que aí ela resolveu passar com todo mundo. Aí eu fui menos mal, né? Aí todo mundo repassou lá e tal. E eu tava num cagasse. Eu tava olhando ela lá. Porque assim, no dia que a gente fez o ensaio lá na casa dela, ela tava de camiseta, calça, tava de boa. Só que lá, meu negócio, ela tava com um vestido branco lá, todo. Invocada, uma trena na cabeça lá. Coroa. Coroa na cabeça. Aí eu falei assim, moço de Deus, eu tô pensando aqui no meu negócio que tem que jogar esse menino pra cima. Mas se esse vestido rasga, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, cara? Com onde que eu vou ficar com essa cara minha? Aí eu falei, vai ter que ser, né? Porque eu meio não tinha como ter dó da pessoa. Tinha que catar ela pelo braço, assim, dar um cangalo leitão de revestão. Rotacionar ela sobre meu corpo no eixo 360 graus. A perna tinha que tá pra cima. E o que que é meu leitão? Canggalo leitão. Até que eu te vi que você paga na câmera. O que que é cangalo leitão, gente? Atendo primeiro, mano. Gente, coitadinha. A Lulu tava um pouquinho nervosa com esse passo. Desce, ela. A Lulu tava um pouquinho nervosa com esse passo. É, porque... Só por isso mesmo. É porque só tinha ensaiado uma vez. Apesar de que o Breno conseguiu fazer o passo certinho lá em casa. Mas é, como ele falou, é diferente fazer com o vestido, né? Mudou. Aí eles foram ensaiar lá em cima e eu nem fiquei sabendo. De repente, sumiu todo mundo. Não tinha ninguém lá mais. Falei, gente, cadê o Breno? Aí eles estavam lá ensaiando. Só que lá em cima, a Lulu acabou passando o passo com todo mundo. Não foi só com ele. Principalmente por causa do vestido também. Ou só pra refrescar a memória, né? Aí depois, eles desceram. E aí foi aquele momento. Eu fiz a live. Quem tava acompanhou. Ah, amor. Pera. Tô citando aí, ó. Quando ela tava repassando com as mulheres, gente. Eu sei que engraçado. O Breno tava repassando. O Breno tava lá no elevador. Os primeiros pra dançar eram os amigos dela, né? E uns dois caboclinhos errou. Uns três e atou. Tipo assim, em vez de passar o braço. Uma hora. Um descerrava antes. Outro. Ela olhava pra cara dos meninos. Com a cara, tipo... Tipo assim. O Breno tava lá no elevador. Oh, sério mesmo. Eu pensei, fodeu. Fodeu. Se eu errar, vai me matar. Eu vou parar de contar. Eu vou esperar ele voltar. Porque eu tô contando aqui. Ele saiu de dentro do elevador e veio aqui. Dar palpite. Não é coberta. Não, desse aqui ele conta. Ô, gente. Eu vou contar mais não. Vou esperar. Pra ele contar essa parte. Até porque eu não tava lá, né? Deixa ele contar a experiência. Eu só vou contar a experiência de ver. Ô, gente. Foi tão linda a valsa. Foi tão linda acompanhar a valsa. Porque na minha festa de 15 anos, não teve esse trem de... É... Ai... Deixa eu chegar pra cá um pouquinho pra descansar. Não teve esse trem de ensaiar a valsa, não. Era só igual boba, assim, ó. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Não teve essa coisa de ficar lá e sair a rodar, levantar. Outras épocas, né, gente? Quem é mais velha? A Clara ou eu? Eu. Eu tenho 29. A Clara tem 22. E a Luísa agora 15. Agora não, que ela vai fazer ainda. É... Então, as festas hoje são, tipo assim... Totalmente diferentes, né? Aí eu fiquei boba. Porque a coreografia da dança tava linda. Achei super legal os meninos da idade dela, da sala dela também. Dançarem, assim, levar tão a sério. Porque tem gente que tem bobeira com essas coisas, né? Menino mais novo. Eles não, eles dançaram sério, levaram a sério. Foram nos ensaios. Todos muito lindinhos. Foi tudo tão legal, gente. Vocês... É tudo um evento. Teve o MC também. O MC foi legal demais. O MC, ele dá 20. MC dá 20, sei lá como é que você chama ele. Nós dançamos até... A gente tá velha, gente. A gente é diferente. Minha festa de 15 anos já. Vou fazer 30 em janeiro. Então, ó... Chegou, amor. Já pode pôr no geladeiro. Chegou pra contar pra vocês. Eu tava falando... Eu já mudei de assunto. Falei que ia deixar você contar. Porque eu sei que viveu essa experiência. Eu só assisti. Não, não é isso, não. Eu tava só falando que na festa de 15 anos é muito diferente. A minha, de mil anos atrás. O que que é? O que que é? O que é? Acho que eles mandaram uma sobremesa de brinde. Deve ter sido. Porque errou, né? Ganhar uma sobremesa de brinde. É o quê? Pega aí pra ver. Vou pôr aqui pra você continuar contando. Não, é isso. Mandar mais... Não, é isso. Não precisa, não. Ó. Torta holandesa. Parece o quê? É porque você tá conversando. Mas o que é? Comendo. Quando você... Sabe o que que é isso? Comendo devagar. Normalmente você para e tum. Nem mastiga. Não. Mentira. Verdade. É, parece. Come um minuto a comida. Eu fico até sem graça depois, constrangida. Porque eu tô lá nem no meio do prato. O brinde já acabou o almoço todo. Aí eu fico... Gente, aí ele fica falando que é porque eu fico. Conversão? Não é. Porque ele come muito depressa. Nunca. Como isso? Hum, hum. Come devagarinho. Quando a gente come devagar, ele é mais depressa. Conta aí. Aí você subiu pra ensaiar. Eu parei de contar. Eu só falei que achei bonitinho. Os menininhos da idade dela levaram a sério mesmo. Dançaram bonitinho, né, amor? Dançaram, nossa, bem bonitinho. Não é? Porque às vezes o menininho quisesse umas bobeiras, assim, de menino mesmo, assim. Não, fumou gracinha. Pegava, assim, e tal. Dava um beijinho na mão. Outro deu um beijinho no rosto. Tava mó bonitinho. Muito bom. O menino é bacana. E aí? Você subiu. Ele saiu. Ah, aí deu certo lá em cima. Por que você desanimou? Cansei. O beijinho é bipolar, tá? Conta, mano. Dá conta do assunto. Não. Meu pai tava super emocionado. Não, tava mesmo. Não tava. Depois ficou cocado. Alguém percebeu que deu algum erro? Não, né? É tripolar. É tripolar mesmo. Acertou. Sabemos. Sabe nada. Sabe de nada. Deixa eu dizer o que eu passo, né, gente? Olha lá, ninguém viu erro. Meu pai ficou encucado porque deu um negocinho na música. Que zangado não é porque não. Pronto, só falta isso. É, porque não. Mas poderia mesmo, porque isso é uma mentira. Eu não como rápido, senão. Nossa, tem uns olhos meio que como mais rápido. Você não come mais nada? Por que você falou mentira que tava com fome? Mas sabe o que acontece? Eu comi... Essa castanha aí. Me enganou a fome, entendeu? Não devia ter comido, não. Estranho grande, né? Essas comidas deles aí, mano. O negócio é grande. Olha aqui, mano. Minha boca já é grande, né? Pelo amor de Deus. Não, é esse bolo aqui. É, tá louco. Aí tá doido. Bota um trem desse na boca aí, mano. Isso aí, gente. Olha, tá louco. Tá mais do copo aqui, ué. Tá maluco. Não, mas bem servido. Gostoso. Não. Castanha de alimento também, eu acho que tá louco. E um pacote de 200 gramas. É verdade. Um pacote de castanha. Alimentando alimento. Ai, ai. Mas é pra você comer, amor, mas mesmo. Acho que eu comecei com a parte de melhor. Mais leve. Eu acho que esse trem pesado, esse negócio grandinho. Não, aquilo ali é só peixe purinho, né? Mas tá gostoso. Tá, ué. Então, gente. Você tá comendo muito? Esse negócio comigo tá ruim, não tá não? O quê? Hum. Quem me falou que pra mim dançar foi a Tia Kelly. A Tia Kelly mandou uma mensagem. Oi, Breno. Eu pensei, não, fodeu. Lá vem. Ou é alguma coisa errada que eu fiz. Ou essa pau tá dando trabalho que é que eu conserto. Porque só eu consigo consertar a pau. Tô brincando. O avô mandou. É... Não, deixa eu lembrar. Nem lembro. Tem que olhar, gente. Sei lá, tá ali. Ah, é. Aí eu mandou basicamente assim, Breno, a Lulu, queria saber se você pode dançar com ela. Algumas sim. Aí eu falei, não, Tia, tá doido. É o maior prazer e tal, mas eu não tô conto desse trem, não. Tem vergonha. Aí você vai responder pra mim? Você, Breno, vergonha? Eu acredito. Eu acredito. Aí eu fui e falei assim, não, Tia. Why? Será? É, assim. Anime, então, Tia. Mas... Né? Como é que é esse negócio, né? Porque eu... Eu não sou muito bom pra esse trem, não. Ah, não. Vai ser bem fácil e tal. Os meninos vão. O Leandro. O Felipe. Aí quando contou com os meninos. Iam. Aí eu animei mais. Aí eu falei, não. Tô topo aí. Aí foi. Mas foi bem legal, gente. Foi bem legal mesmo. Pra eu participar. Só que eu tava com medo de verdade. Por que, cara? Vocês não tem noção da importância que era esse aniversário pra Lulu? Não, gente. Ela já falava desse aniversário, acho que sem antes saber que ia ter a festa de aniversário. Ela já contava da importância das festas de aniversário. Que ela ia nas amigas. Imagina na dela, velho. Entendeu? Ela faltava. Não. Não tem noção, não. E tipo assim... E eu nunca já dançado esse negócio, não. Acho que o mais que eu dancei foi com a minha irmã. E... Eu nem lembro se eu já dancei com mais ou menos. Acho que minha prima também, sei lá. Só que... E eu não tenho... Assim, a Lolo, a gente ia conversa e tal. Mas eu não tinha intimidade. Tipo assim, saca. Daí vai pegar, agarrar, abraçar, jogar pra cima e trem. Aí eu falei assim, moço de Deus. Tanto que na primeira vez do passe, eu nem sei se eu consegui levantar ela. Não, eu consegui levantar. Tipo assim, rodei e tal. Mas tipo assim, eu fiz bastante força. Porque eu não usei técnica nenhuma. Porque eu não quis abraçar muito assim. Mas aí não tinha jeito, gente. Pra fazer o passe... O... O passe tinha que agarrar. Ela não tinha. Socorro! Com força. Com força. Ai, porra. Aí eu garrei. E deu certo. E a Paula tava como lá... Lá atrás, gente. Hã? Quem viu a Paula atrás da minha dança? O que que ela tava fazendo? Ela toda besta. Tava batendo palma. Torcendo pra mim. Igual na prova que eu fui líder. Depois do paredão. Tava torcendo. Tava, mano. Tava mesmo. Tava toda besta. Ainda mais que eu saquei. Aí foi nisso, gente. Aí quando, cara... Eu vi que deu certo. Eu tipo assim, eu tinha sentido que tinha dado certo o passo, saca? Mas depois que eu fui ver o vídeo, que tipo... Tinha sido do jeitinho que eu queria, tipo, jogar a perna pra cima e tal. Não ficar um movimento feio. E eu tá sorrindo durante o passo todo e tal. Aí quando eu vi que, tipo, depois quando eu assisti o vídeo, que eu tinha ficado do jeito que eu queria mesmo. Que o meu problema é nesse negócio aí, gente. Tipo assim, às vezes tá bom pros outros. Mas se não tiver bom pra mim, mano... Nossa, Deus, cara. O Breno é super perfeccionista. É, não. Esse negócio é ruim. Pra esse lado é ruim. Tanto que eu vi e revi o passo do professor de dança. Mano, sei lá quantas vezes. Foi mesmo. Pra fazer, tipo, exatamente igual o deles, tá? E chegou o próximo. Ficou legal, né? Ah, não corre, né? É. Eu tô só comendo aqui. É. É verdade, né? Acaba que é arquitetar mesmo um plano, uma dança e tal. Faz sentido também. Pra Manaus. Pois é, cara. Quase que eu fui pra Manaus pra um trabalho, mas eles adiaram o trabalho. Ó, gente. Não fica instigando a pau a comer, não. Que Deus me dê pra esse menino. Já come sem vocês apoiar. Eu sou fulbo bem aqui, tá, gente? Ó, gente. Internacional. Comprei até uma balança aqui pra cá. Ah, sai fora do branco. Pra mim, vê se essa pau. O que que acontece? Se ela tem um verme dentro da sua barriga até ali, ó. Se o bicho não emagrece nem gramas, cara. Às vezes eu subo, né? Um grama nos trem. Ela nem gramas. Não sobe. Dá balança. Tem condições que não. Tira, mano. Teve um dia que eu botei até umas bolinhas no bolso pra ver se roubava. Coisa dessa pessoa ali. Nossa, igual é que eu tô vendo. Tô achando que era tipo... Na cara, 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 cara. Eu achei que tava achando engraçado. Ai, Deus. Gostei. Não é solitária, não. Já é amiga, parceira. Tá fora. O bichinho é... É um filho. A Paula já tá gravando mesmo. Tem uma solitária na barriga dela. Um verbinho. Ô, bichinha. Você não fala de arquitetura? Ah, cara. Hoje a gente viu, né? Hoje a gente achou um... É tipo um seriado, né, mano? De arquitetura no Netflix. Ah, é. Hoje a gente viu mesmo. Que tem altas casas topíssimas. É mesmo. Nossa. No país. No mundo todo. Só no Brasil. Mas é que ela tava na Flórida, né? É. Inicialmente tava contando da Flórida. Não, até eu. Eu não sou arquitetadora, hein? Já começou com um dos arquitetos que eu mais gosto, cara. Que é o Mars Kogan. Então, tipo assim, já me segurou a concentração. Porque eu normalmente não tenho muita paciência. Que coisa que fica conversando, 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 conversando. Mas quando mostrou o projeto do cara, velho. Mano, falta 40 segundos. Pra quê? Pra acabar a live. Não, gente. Nossa, mas você come, hein? Que que é o nome? Qual o nome? Ou não sei o nome. 30. Eu vou postar. Eu vou postar. É muito top. Muito top mesmo, cara. Eu vou assistir ele por completo. Ah, vamos começar. Gente, vamos migrar por da Paula. Começou a ir sem bateria. Aí a gente foi no dela, beleza? Porque já tá acabando. 16, 15, 14. Beijos. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.